Oi pessoal, eu sou a Erika. Se achem? E hoje nós traremos as diferenças entre juros simples e juros compostos. Sim, basicamente, taxa de juros simples é aquele regime onde os juros são constantes ao longo do tempo da aplicação. Já a taxa de juros compostos, onde os juros, ele vai variar ao longo do tempo, sempre vai calcular em cima do valor acumulado no período anterior, que todo mundo chama de juros sobre juros. Bom, a melhor forma de mostrar isso é fazer um exemplo. E vamos supor que um investidor tem mil reais para fazer a aplicação e quer aplicar por nove meses e a taxa de juros mensal é de 1%. Vamos olhar, então, primeiro fazendo o regime de taxa de juros simples. Bom, se for taxa de juros simples, então no final do primeiro mês, ele vai ter mil reais vezes 1%, então vai ter dez reais de juros. Então, no final do primeiro mês, ele vai ter mil e dez. E para o segundo mês, ele vai pegar mil reais de novo, que é o valor inicial aplicado, vezes 1%. Então, vai ter mais dez reais de juros. Ou seja, no final do segundo mês, vai ter mil e vinte de valor. Agora, quantos ele teria no final de nove meses? Usando o calculador. Vamos para o calculador, então, gente. Vamos lá. Como vocês já viram nos vídeos anteriores, nós utilizaremos operações básicas para juros. Opa! Acontece. Vamos lá. O investidor, ele tem um capital inicial de mil reais para investir. Quanto que é a taxa de juros? Um por cento. Um por cento. Isso. Logo, teremos dez reais todos os meses. Como esse valor é constante, eu apenas multiplico pelo tempo. Nove meses. Logo, teremos noventa reais de juros. Qual é o montante? Quanto isso rendeu? Os juros mais o capital inicial de mil. Logo, ao final dos nove meses, teremos mil e noventa reais. Exatamente. Você deve ter percebido que a Erika usou essa parte do calculador, porque o HP12C, ele é desenhado muito mais para taxa de juros compostos. Como estamos fazendo taxa de juros simples, utilizamos essa parte operacional. Agora, vamos para o taxa de juros compostos. Pegando os mesmos exemplos. Relembrando, ele tem mil reais aplicado, um por cento de taxa de juros ao mês. Ele quer aplicar isso aqui durante nove meses e quer saber qual é o valor no final. Só que agora, taxa de juros compostos. Qual é o racional, então? O racional, para o primeiro mês, final do primeiro mês, é mil reais vezes um por cento. De novo, vai ter dez de juros, mais mil que ele tem, é mil e dez. Parece tudo igual, parecido com taxa de juros simples. Mas agora vai começar a variar no segundo mês para frente. Para segundo mês, para calcular o juros do segundo mês, não é mais mil reais. No taxa de juros compostos, você vai pegar um por cento vezes o valor acumulado, que é mil e dez. Nesse caso, vai ser dez ponto um, o juros do segundo mês. Ou seja, no final do segundo mês, o investidor vai ter mil e vinte vírgula um. Assim, sucessivamente, até nove meses. Agora, vamos ver como você faz no calculador. Bom, primeiro vamos limpar essa operação, que agora nós vamos tratar de juros compostos. Nós estaremos utilizando as funções que nós aprendemos em outros vídeos, sobre PV e FV, limpando com FCLX. E agora eu vou explicar para vocês como colocar a função C. É uma correção que nós iremos utilizar para juros compostos. STO, EX. Está vendo? Um C bem grande aqui. Só para mostrar que agora você vai usar o operador C, que está achando de juros compostos, da HP. Vamos lá, então. Mil reais é quanto ele está investindo, ele está tirando do bolso. Logo, esse dinheiro é negativo e presente. Ele vai deixar aplicado a uma taxa de 1% durante nove meses. Logo, teremos no futuro, mil e noventa e três reais e sessenta e nove centavos. Tendo uma diferença aí de três e sessenta e nove entre os juros simples e os juros compostos. Você viu como é simples você calcular taxa de juros compostos no HP? É só fazer essa comparação que você vai perceber que as contas são diferentes. Por isso que muita gente fala assim, olha, se você quiser fazer a aplicação, vamos aplicar sempre taxa de juros compostos. Você vai ficar milionário mais rápido. Exatamente, juros sobre juros. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas. Se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando e adquirindo conhecimento. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.